Próximo inscrito, doutor Aloísio, doutor Aloísio do PV do Rio de Janeiro. Excelentíssima senhora Presidente, senhoras e senhores parlamentares, bom dia. Hoje é um dia importante para o Brasil porque se vota mais uma vez a PEC 29. Tão importante quanto o ato de votar a PEC 29, a contribuição, é discutir a saúde nesse país. Essa casa precisa discutir de novo os grandes temas. Precisa discutir a saúde pública que vem faltando com a qualidade para todo cidadão brasileiro. Precisa discutir o tema do desarmamento, armas que vêm matando inúmeros brasileiros. Precisa discutir a taxação das grandes fortunas. Precisa discutir a comissão da verdade. É fundamental que essa casa recupere o protagonismo da cena política. Senão seremos mais uma vez negligenciados pela sociedade. Muito obrigado, excelência. Sem dúvida, deputado doutor Aloísio, hoje esperamos que seja um dia muito produtivo e que engrandeça o parlamento nacional. Quando nós esperamos efetivamente hoje aprovar a emenda 29, bem como a criação da comissão da verdade. Simões.